Bom, muito bem-vindos aí. Meu nome é Milsons, sou psicanalista, trabalho com Jung, com outros autores da psicanálise e procuro, por meio desses conteúdos, produzir algum tipo de reflexão com uma preocupação de tornar alguns conhecimentos, algumas propostas das psicanálises acessíveis ao público. Certo? Então, aí vai mais um vídeo com essa finalidade. Se você gostar do que está sendo dito aqui, eu peço que você passe para frente. Tá bom? Bem, minha gente, estamos num momento de pânico. O momento que a gente está entrando cada vez mais é um momento de pânico. Eu recebi há pouco um áudio de uma colega que está no Butantan e ela foi até o mercado e ela ficou muito assustada com as pessoas fazendo estoque, com uma certa agressividade coletiva. E ela se assustou muito porque o Butantan, a região que ela mora, é uma região muito calma, uma região mais tranquila. Então, o que ela presenciou no mercado é um caos. Assim que ela atravessou a rua, ela presenciou um atropelamento. E ela relata que chegou encomendas no endereço errado, que não eram para elas, ou seja, ela pôde perceber uma pessoa muito sensível, muito sensitiva e tal, uma querida aí, uma das xamãs que eu tenho. E ela percebeu um caos nas ruas. Então, é evidente que uma pandemia, que um vírus, é evidente que uma coisa que se propaga na saúde pública, e que fala de uma dimensão do corpo, é evidente que isso tem uma catástrofe psíquica. Por uma razão óbvia, nós não somos seres racionais. É curioso que todas as medidas de precaução, todos os profissionais que falam, você coloca ali um médico vestido de branco, fazendo as orientações devidas, e apelando para o bom senso das pessoas. Tá certo, essa é a função do médico. Mas, a gente esquece de um detalhe importante. O ser humano não é movido apenas pelo bom senso. Então, diante de uma pandemia, de um cenário de desestrutura psíquica, o irracional vem à tona. Daí você vê baladas abertas, academias abertas, pessoas na periferia fazendo churrasco, pessoas também da classe média, classe média alta, tocando seus negócios. E há um discurso no senso comum de que o vírus não vai nos pegar. Nós somos imunes ao vírus. No fundo, há um exagero aí. Veja, isso é um mecanismo psicológico das pessoas, que a gente pode claramente colocar como negação. Então, o que a gente está vendo nesse momento é uma negação dos fatos. E isso, minha gente, é um grande nó. É um grande nó. Porque o nosso país, eu vejo assim, ele é estruturado na negação. Nosso país, ele nega a escravatura, ele nega o feminicídio, ele nega o racismo. O imaginário do senso comum é um imaginário de negação. É um imaginário muito próximo ao funcionamento de Bolsonaro. Não é à toa que ele tem uma quantidade enorme de eleitores. Porque ele diz, ele fala ao primitivo. Ele fala aquilo que está subrepeticialmente plantado nas pessoas. Pois bem, pois bem. Bom, como lidar com esse momento de catástrofe? Deixando claro que é uma catástrofe viral, portanto é uma questão médica e de saúde pública, correto? Mas que certamente se comunica com uma catástrofe psíquica. Diante de uma catástrofe psíquica coletiva, como essa que a gente está vivendo, o que vai acontecer com os nossos processos psíquicos? É sobre isso que eu quero falar. Bom, primeiro, um paradoxo. É melhor atravessar uma crise aceitando a piora dos nossos estados emocionais. Nada de vibrar amor, de namastê, de achar que por mecanismos mágicos a gente vai alcançar um bem-estar. Quer dizer, o primeiro passo para lidar com uma catástrofe, com uma crise psíquica, é aceitar a crise psíquica. Tá certo? Então, se você antes do episódio do Corona, antes disso se alastrar, se você já estava num processo depressivo, com as suas questões, agora isso irá piorar. É esperado que você sofra um pouco mais. Se você já estava num processo de ansiedade, de pânico, de desespero, numa transição delicada, é esperado que as coisas piorem. Assim como também pode acontecer que diante de um cenário trágico, a sua psique faça uma função compensatória. Ela inverta a polaridade. E você estranhamente passe a se sentir melhor. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? A melhor opção nesse momento é naturalizar os processos internos, correto? E compreender que o mundo interno está sendo contaminado pelo mundo externo. Ah, mas então eu tenho que me fechar ao mundo externo, né? Eu vou me fechar. Tem muitos ricos que fizeram isso, viu? Foram pra praia, se isolaram, se fecharam, né? Bom, se você faz isso, você está na negação, você está na mente egocêntrica, né? Você é apenas um parasita do capitalismo, correto? Porque você se fecha à experiência solidária, né? Então não é o momento de se fechar no seu umbiguinho, na sua casa de campo e praia e pensar só em você. Nós somos seres coletivos, correto? Então, é necessário sim olhar para o que está fora, filtrar e dosar o quanto a gente aguenta olhar, é claro, né? Mas, se está havendo uma calamidade lá fora, eu, aqui dentro, preciso me relacionar com isso. E entender que eu sou um ser irracional, que a psique é coletiva, e que as forças do inconsciente e do coletivo vão, elas entram, elas se relacionam com o meu mundo psíquico, correto? Isso é um pouco aí a teoria do Jung, do inconsciente coletivo, né? Não pense você que num cenário de guerra, você vai ficar em paz, né? plantando flores, né? Porque o cenário de guerra, ele vai se comunicar inconscientemente com a tua psique, certo? E você não vai nem perceber isso. Você só vai perceber esse mundo interno se você cuidar desse mundo interno, tá? Então, vamos acompanhando. A Rosa faz uma pergunta, querida Rosa. Milson, fala mais dessa inversão de polaridade, de funcionar melhor num contexto assim. Bem, fala. Vou tentar trazer aqui a concepção do Jung, né? O Jung, ele trabalha o tempo inteiro com o conceito de polaridade, de dualidade, né? Ele vai usar, às vezes, a expressão cisígia pra dizer isso, né? O que que isso significa? A psique, ela faz dois movimentos prioritários. Ou ela extroverte, e aí a energia do sujeito vai pra fora, e aí ele passa a se interessar pelas coisas de fora, pelas coisas do território, pelas coisas da cultura, pelos projetos sociais, né? Quer dizer, é um indivíduo guiado pelo mundo dos objetos, tá certo? Essa é uma energia psíquica extrovertida, ou a energia psíquica prioritariamente introverte. Então, o sujeito retira a sua energia do mundo, ele perde o interesse pelas coisas do mundo, e todas as forças do inconsciente se alimentam, né? Vamos dizer assim, todos os conflitos, todos os potenciais da psique, tanto criativos quanto destrutivos, com a energia da libido pra dentro, tudo isso se ilumina, se intensifica. Por exemplo, o sujeito passa a sonhar mais, ele passa a perceber uma certa sensibilidade, né? Ele passa a ter epifanias, delírios, e uma série de outros fatores, né? Que vão de uma escala criativa a uma escala psicopatológica. Tá certo? Bem, diante de um cenário de pandemia, o que que acontece com aquele que é extrovertido? Ou seja, que prioritariamente estava com a sua energia no exterior, né? Eu entendo que esse sujeito vai sofrer muito mais do que aquele que estava introvertido, né? Ou seja, um sujeito extrovertido, ele tá sob o ataque, ele tá sob o... ele tá mais vulnerável à influência do meio. Peraí, tá certo? Então, ele tá na linha de frente das metralhadas, das rajadas do que tá acontecendo no coletivo, né? Por quê? Porque o desafio pra esse sujeito extrovertido, ou com o movimento extrovertido, lembrando que essas posições pra Jung, elas não são fixas, né? O desafio pra esse sujeito vai ser ficar em casa, né? Não na casa só concreta, tá na casa simbólica, né? E aí, esse sujeito pode passar maus bocados, tá? Esse sujeito, ele pode entrar em pânico, não conseguir fazer isso, ir pro bar, fazer festa, né? Tanto que a gente vê muitas pessoas aí negando isso, né? É inconcebível pra essas pessoas ficarem em casa, né? Tá entendendo? Pois bem, o que que pode acontecer nesse cenário com o sujeito introvertido? Então, diante dessa pandemia, aquela pessoa que já estava mais recolhida, mais introvertida, o que que vai acontecer com ela? Bom, esse sujeito pode se refugiar no seu mundo interno, né? E ficar muito próximo a uma postura delirante, né? Esse sujeito também pode negar a pandemia, né? E dar preferência pra esses movimentos epifânicos, né? Eu acabei de ver em alguns posts de alguns colegas coisas babacas, assim, né gente? Tipo, vamos pensar no amor, vamos vibrar amor, né? Quer dizer, outros textos, né? Eu recebi textos de pessoas que parecem ter bom senso falando que já tem cura do corona, né? Pessoas altamente intelectualizadas, né? Divulgando isso numas assim, vamos falar de boas notícias, né? Veja, esse é um introspectivo delirante, né? Ele... ele tá em delírio, né? Assim, ele não tá pesquisando as fontes. Então, num cenário de catástrofe, as psiques, né? Independente de como elas estejam, elas sofrem abalos, né? Então, tanto o introvertido como o extrovertido vai se abalar. Tá certo? Consegui explicar, Rosa? Quem tiver alguma dúvida aí, pode... pode colocar. Bem, por que que eu tô dizendo que a melhor opção agora é aceitar a catástrofe? Né? Por quê? Na medida que a gente aceita a catástrofe, isso vale pro plano individual quanto pro plano coletivo, né? Nós começamos a filtrar melhor o cenário, né? fazer um exercício de uma certa compaixão com o nosso sofrimento, correto? Portanto, bom, eu estou sofrendo, piorou minha situação psíquica, mas olha também como tá lá fora, né? E isso nos dá a possibilidade de um trânsito que eu considero fascinante na espécie humana, né? Poucos fazem, mas que eu considero muito bonito, muito poético, né? Quando você aceita a catástrofe, há em você uma abertura pra aquilo que é solidário, porque catástrofe é igual a desamparo, que é igual a vulnerabilidade, que é igual a fragilidade, né? Um ego e um eu que racha necessariamente precisa dos outros, necessariamente precisa da tribo, necessariamente precisa do coletivo, né? Então, um ego ferido, ele é muito mais humano, ele é muito mais solidário, né? Quer dizer que todo mundo que entrar em catástrofe vai se tornar solidário? Não. Não. Né? Pra que isso aconteça, é necessário um trabalho da consciência de reconhecimento da catástrofe. Estão entendendo? a consciência a consciência é fundamental num momento de pandemia, num momento de crise psíquica, num momento de uma psicopatologia que vai se alastrando junto com o vírus biológico, né? Vocês estão entendendo? Estou me fazendo claro? Então, a melhor opção nesse momento é sofrer. Permitir que o sofrimento se instaure, né? E aí eu vou um pouco na contramão e faço aqui uma ressalva, né? Essa é uma leitura psicológica, né? Os caras de branco, os cientistas falando o seguinte, olha, momento agora é de bom senso. Não é momento de pânico. Legal, do ponto de vista médico, exatamente isso. Não é pra gente correr nos mercados, lotar os carrinhos, catar todos os álcool gels e máscaras, né? Despirocar o cabeção, não é essa a ideia, né? É necessário o bom senso, mas do ponto de vista psicológico e psíquico, nós não controlamos o pânico. Correto? Então, pensem comigo. se você entrar em pânico, em ansiedades mais intensas, bem-vindo, pânico. Olha aí, vem cá, vamos tomar um café, né? Sente-se aí, menino, né? Me conte o seu nome, né? Vamos ter uma experiência de intimidade com o pânico. Minha gente, não sejamos heróicos, tá? Egos heróicos em tempos de catástrofe só fazem merda. vou dar uma dica preciosa pra vocês. Precisamos trabalhar o corpo. Corpo, tá? Então, tá isolado, você vai no YouTube, você vai ver 300 milhões de exercícios físicos pra fazer. Né? Se tu tem uma bicicleta em casa, pedale. tu tem uma praça perto da sua casa, vá caminhar ao ar livre, o vírus não se transmite no ar, né? Então, em momentos que a psique entra em colapso, o corpo é fundamental pra dar uma borda pra essa psique, né? Então, é muito importante intensificar exercício físico, ou meditação, ou música, ou dançar, né? ou alongar, né? Quer dizer, experimentem fazer isso, né? E quando a gente tá em crise, tem que forçar a fazer isso. Não vai vir, não vai vir, assim, vontade mesmo. Tá? Bem, espero que eu tenha dado alguns toques, que tenha ficado acessível pra vocês pensarem, né? Eu quis fazer aqui um paralelo entre a pandemia que fala do corpo, né? Do vírus, com a influência no psíquico, tá? Muito provável que as pessoas que estão mais introspectivas, e também os extrovertidos, comecem a ter sonhos, pesadelos, visões, imagens, né? Toda essa fenomenologia, vamos chamar assim, do espírito, né? Tudo isso tende a se intensificar, tá? Preste atenção a isso, valorize os próprios sonhos, anote, tente pensar, né? Tente fazer metáforas, analogias, né? Mas é esperado que aconteça agora um desdobramento psíquico tão grave quanto o desdobramento pandêmico do corpo, tá? É isso, né? E o grande segredo disso tudo, eu penso, se você está num ambiente de guerra, é você conhecer o que a guerra traz, né? Se você está diante de uma catástrofe, como que eu posso sobreviver a essa catástrofe, né? Se você está no meio dos entulhos, como é que eu posso começar a retirada desses entulhos, né? Então, é um trabalho muito difícil, né? É um trabalho com o pequeno, é um trabalho com o trágico, né? Que muitos extrovertidos deixaram pra lá, tá? E o desafio do introvertido é sair do seu umbiguinho, né, amigão? É poder pensar o externo também numa experiência solidária, tá bom? Vou, pretendo, vou vir aí com mais vídeos, tal, e dentro do que for possível, colaborar aí. E se você gostou desse vídeo, põe no seu Face, leve pra grupos, mande pra alguém, né? É uma tentativa aí de diminuir um pouco o sofrimento nesses tempos, beleza? Forte abraço a todos, vamos enfrentar aí e vamos se permitir sofrer, que é o mais importante. Tchau, tchau!